Hoje celebramos 25 anos. Essa data marca o início de um novo capítulo na história do setor elétrico brasileiro e a Neel é personagem indissociável desse novo Brasil. Construímos juntos, nas últimas décadas, uma agência moderna, sólida, com excelência e rigor técnico, mas principalmente integrada com a sociedade brasileira, tendo ponto alto a nossa transparência e o diálogo permanente com a nossa sociedade, de forma a cumprirmos a nossa missão de garantir a todos os brasileiros e brasileiras energia elétrica universal, com qualidade e preços justos. Fazer regras claras e cumprir essas regras, ser previsível, dar respostas rápidas aos desafios que surgem, traz dinamismo, credibilidade e cria um ambiente seguro e atrai mais e mais investimentos. E assim possamos desenvolver a nossa economia, mas principalmente trazer justiça e igualdade social ao nosso povo. Nossa sociedade encontra-se em profundas transformações, quebras de paradigmas e a forma como vamos gerar a eletricidade, mas principalmente usar essa eletricidade serão elementos centrais dessas mudanças. A transição energética e a transformação digital elevam o consumidor de energia elétrica a um novo patamar. O cliente está mais ativo e orientado à autogestão. A capacidade de escolha e, com o crescente apoio de novas tecnologias, passará a gerar, armazenar e melhor gerenciar o seu consumo de energia. Nesse ecossistema, a abertura gradual do mercado permitirá, nos próximos anos, que os consumidores possam escolher o seu fornecedor de energia e que isso se insere no ambiente de modernização do setor elétrico, com mudanças em todos os segmentos, comercialização, geração, transmissão e, sobretudo, na distribuição de energia, fazendo com que as empresas assumam novos papéis, como, por exemplo, integradoras de novas tecnologias. Atentos e se preparando para esse novo cenário, antecipamos na agenda regulatória de 2023 e 2024 a discussão de temas fundamentais para essa transição, como a modernização das tarifas e dos sistemas de medição, a inserção de sistemas de armazenamento e também os próximos passos da implementação dos sandbox tarifários, para prepararmos o segmento para tarifas dinâmicas e adaptadas aos perfis, mas, principalmente, aos desejos do segmento de consumo. Além de já termos também incluído a inovação como eixo central do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação da ANEL. Modernizar a regulação e, principalmente, avançar no aprimoramento das regras de acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, aliado à fiscalização estratégica, permitirá segurança e eficiência de todo o sistema, com foco na crescente presença dos geradores de fontes renováveis. Como vocês veem, são novos e empolgantes desafios e que serão escritos com a mesma dedicação. A equipe da ANEL de ontem e a de hoje é engajada, dinâmica, rigorosa e focada nos melhores resultados. A governança do setor elétrico e suas instituições atuam em constante e permanente colaboração. E, por fim, e o mais importante, viver em um país rico, diverso e que já é líder e referência mundial na geração de energia limpa e na transformação energética, nos dá certeza que esse caminho será trilhado com sucesso. Juntos, seguiremos na condução de um ambiente cada vez mais competitivo, inclusivo, aberto a inovações e voltado à sustentabilidade do setor e aos serviços de qualidade a todos os brasileiros. Parabéns, ANEL! Agora é hora de construirmos o futuro da nossa nação. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto